O roubo aconteceu por volta das 7 horas da noite. As imagens de câmeras de monitoramento do posto mostram um rapaz magro, baixo, com sardas no rosto, camiseta, bermuda e boné, que entrou na loja de conveniências e, segundo o atendente, mostrou uma arma de fogo por baixo da camisa. Em seguida, ele obrigou o funcionário a entregar todo o dinheiro do caixa. Logo após o roubo, o rapaz fugiu a pé, tranquilamente, tomando rumo ignorado. A polícia militar foi acionada e prestou atendimento aos funcionários do estabelecimento. Em posse das características do criminoso, várias buscas foram realizadas, porém, nada foi localizado. A quantia que ele levou à força não foi divulgada pelas forças de segurança. A orientação da polícia é para que as vítimas de assalto não reajam à ação criminosa. O fato foi encaminhado para a Polícia Civil da cidade, que deve dar sequência às investigações.